Gente, esse é o motivo que eu não consigo fazer live sem nos jogando jogos. Eu não consigo fazer live jogando jogos, sabe por quê? Ó, eu uso o Mobizen Live. Ó, certo. Mobizen Live. Eu vou usar ele, eu vou tentar usar ele. Que é aumentar um lixo e usar esse aplicativo. Ih, cara, tem gente. Tem pessoas. Tem pessoas. Tem pessoas, mano. Mano, ó, você já escreveu o comentário ali que vocês viram? Você já tá valendo ele. Então, sério, tá um lixo pra fazer live e jogando jogos. Tá uma bosta, mano. Mano, tá uma diarreia, mano. Tá uma diarreia, mano. Tipo... Vai, iniciar a sessão. Aí, foi. Tipo, eu vou aqui, eu vou no Pop Playtime. E será que dá pra fazer live, velho? Será que dá pra fazer? Eu cliquei lá. Preparando, só tudo, só o vivo. E, ó. A transmissão de canal terá 24 horas ou mais com base da publicidade. Seu canal ainda não foi confirmado. Segundo a política do YouTube, esse processo pode levar até 24 horas. Ó, eu vim alertar contra. Contra. Vou aqui. Ó, iniciando sessão. Pronto. Eu clico. Nem live. E não vai. Se várias vezes. Eu vou mais dez vezes aqui. Vai, velho. O que que é isso? Eu preciso adicionar, né? Bora adicionar, bora. Bora. Vai se lascar. Vai se lascar. Essa conta aqui, ó. Essa aqui. Eu quero ela. O que que tá acontecendo, meu Deus? Ó, tem essa live aqui, ó. Tem, ó. Aqui tem os jogos do YouTube. Ó, tá todos os meus vídeos. Todos os meus vídeos já tá aqui. Das lives. As lives que eu não consigo fazer mais. Ó, não dá pra fazer live mais não, gente. Não dá não. Eu vou em configuração. Privacidade. Canal ouviu. Hug Game. A versão do aplicativo. Será que não é a versão do aplicativo? Mude o canal. Mude o canal ao vivo. Não. Fechar a sessão. É que você... Pultar. Microfone. Você dá pra fazer live agora, gente? Ó, não dá, gente. Mas é isso, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.